Olá! Hoje eu mostro para vocês o produto que eu estou usando nas minhas unhas para elas ficarem lindas como estão começando a ficar. O nome do produto é esse, é Bratinho. Este é o produto que eu estou colocando nas minhas unhas e realizando o meu grande desejo, o meu grande sonho de unhas longas. Então, o que acontece? Eu coloco este produto toda noite ao redor das unhas e também na parte interna da unha. Coloco na parte interna e ao redor das unhas todas as noites. Vocês não esqueçam de manter sempre as unhas pintadas. Suas unhas têm que estar sempre pintadas para que fiquem enrijecidas, porque o problema de unhas duplas, fracas e quebradiças, para mim, está sendo resolvido, porque eu nunca tive as minhas unhas tão longas como estou vendo agora. Então, o que acontece? Eu coloco o produto. Em seguida, eu começo a colocar uma unha dentro da outra até secar. Fazendo assim, o produto penetra com mais facilidade nas unhas e deixa as unhas mais fortalecidas, fortes, enrijecidas e com crescimento. Olha só como elas estão. As crescidas, fortes e enrijecidas. Eu posso dobrar, apertar que elas não dobram. Então, já faz 15 vezes que eu estou usando esse produto e já estou vendo a diferença. Então, o produto é esse aqui, é baratinho. Em qualquer farmácia, você pode encontrar. Qualquer farmácia, em qualquer canto. Com apenas 12 reais, menos de 12 reais, você consegue resolver o seu problema. Porque o meu grande sonho, o meu grande desejo é ter as unhas longas, como as que eu vejo na novela da televisão. As unhas longas, grandes e pintadas. Agora, não esqueça de manter as unhas sempre pintadas. Não esqueçam também de que você tem que colocar todas as noites. Se você puder colocar durante o dia, vai ser ótimo. Desde que você use luvas quando for fazer as atividades. Então, se vocês gostaram, dê um like. Se inscrevam no canal, compartilhem. E se vocês não gostaram, se inscrevam também. Compartilhem com a gente.